Oi, segundo ano! Hoje, com a tia Luzilene, mais uma aula, uma aula de gramática. É, hoje nós teremos nossa aula de gramática. Nós tivemos aí, segunda-feira, aula com a tia Francisca. Nós tivemos na quarta, que foi também com a tia Francisca, os numerais. Nós tivemos o alfabeto. Vocês gostaram da tia Francisca? Ela também gostou muito de estar com vocês aqui. Sim, ela amou o que ela me falou. Agora, meus amores, vamos lá para o nosso conteúdo na página 84. Abra o seu livro na página 84 para que nós possamos ter esta aula neste clima, clima de festa junina. É, vocês estão preparando, né? O cantinho de vocês. Já está todo bonito, não é mesmo? Pois então, quero ver, viu? Então, meus amores, hoje nós teremos este conteúdo na página 84, letras S e Z. Quando que eu uso S, eu uso Z? Vamos acompanhar, tia Luzilene, nesta página? Vamos ver lá. Olha, quando a palavra ela é escrita, ela é escrita no início com a letra S, ela vai ter o que? O som de S, como em sapo, serpente. Ela tem som de S, exatamente. Agora, quando o S vem entre vogais, ele vai ter o som de Z. Olha só, vai ter o som de Z. Como em que? Como em casa, não é isso? Vejam bem, quando eu tenho o S no início da palavra, o som do S fica sendo o som de S mesmo. Que a tia deu o exemplo do sapo, da serpente, não foi isso? Da sacola. É, ele mesmo. E entre vogais, o S, ó, o S vai ter o som de Z. Quando ele está vai entre vogais, como casa, como caso. Toda vez que o S vir entre duas vogais, o som é o que? É de Z, mas a escrita é com S. Vamos ver. Já como é que eu posso usar o Z? A letra Z, em início de sílaba, ela sempre terá o som de Z. Como, por exemplo, em zelo, zero. Ela sempre será escrita com a letra Z, zeca. Eu não vou colocar S, porque seria o que? Seca. Então, a sílaba, toda letra Z, no início da sílaba, ela terá o som de Z. Certo? Agora vamos para a nossa atividade. De olho na atividade agora, vejam que nós temos aí algumas palavras escritas com S e com Z. Vamos ler juntos? Nós temos, vejam bem, nós temos cinzentos, visual, fazem, curiosidade, incapazes, defesa. Vejam que elas estão, vejam que elas são escritas com Z e com S. Agora veja, nós já fizemos a leitura, a questão diz o seguinte, o que você percebe sobre o som das letras S e Z? O que eu percebo? Eu percebo que o som é o mesmo de que letra da letra Z? É o mesmo som de Z, não é verdade? Então, a primeira questão está aqui. Nós temos o que? Nós percebemos essa grande diferença. Você acertou? Vamos ver a segunda. A segunda, você vai observar, diz assim, quando? Quando o som da letra S é igual ao som da letra Z. Vamos lembrar, a Katia falou agora há pouco, quando que o som da letra S vai ser igual ao som da letra Z? Quando? Vamos ver se você vai acertar. Quando é? Escreve aí no seu caderno, no seu livro. Vamos ver lá se você acertou? Quando a letra S está entre vogais. Katia deu o exemplo de casa, de caso, não é isso? Exatamente. A terceira questão, você vai fazer agora com a Katia explicando. A terceira questão diz assim, escreva outras três palavras em que a letra Z apareça no início e no meio. Você vai pensar, vocês amam essa atividade? Pensar e escrever. Você vai escrever três palavras em que a letra Z está onde? No início e está no meio. Vamos lá, você é capaz. Coloque aí, responde. Katia quer ver essa atividade, certo? A quarta questão, você vai procurar, olha só, você vai procurar aqui, palavras que estão sendo, que são escritas com a letra Z e vai pintar. Tia, eu posso pintar com a letra S? Não, a questão diz o quê? Encontre e pinte as palavras com a letra Z. O S vai deixar, nesse momento, é apenas as palavras com a letra Z, certo? Procurou aí, nós temos aí cruzado, zangado, olha, diz, zombar, zelo. Você vai pintar as palavras. A quinta, vamos ver a quinta e a última questão. Leia em voz alta as palavras do quadro abaixo e preste atenção ao som do S e do Z. Agora, eu vou ler com calma e vou observar. A palavra zoar, zoar, zumbido, surdo, zeca, som, zero, sal. O que você conclui sobre o som do Z no início da palavra? Você vai lembrar daquela regrinha que a tia colocou aqui no início e vai responder. A letra B e sobre a letra S no início de palavra? Vamos ver o que é. O que você vai fazer aí para a tia? O que você vai concluir? Qual é a sua conclusão? Faça com capricho, certo? Essa atividade. Vocês gostam dessas atividades que tem com essa palavra, pintar, identificar, vocês gostam, concluam. E a atividade de casa, a tia vai colocar lá na agenda Edu, tá? Que será duas páginas. As páginas 90 e a página 91, tá? Para a casa serão essas duas páginas. Até a nossa próxima aula. Beijo!